Esse é Kailan Alves Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar Você é meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí Eu nunca te traí, é só ser meu amor Esse toca, esse toca Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia amo mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais A cada dia amo mais Quando a gente ama sabe como é Tenta fazer tudo o que o outro quer Mesmo assim você só quer me deixar Arrumando desculpas para me deixar Você é meu único amor Você é meu único amor Só você me beijou Você tem que acreditar em mim Você tem que acreditar em mim Eu nunca te traí, eu nunca te traí, eu nunca te traí É só ser meu amor É só ser meu amor Eu nunca te traí, eu nunca te traí A cada dia amo mais A cada dia amo mais Eu te amo Eu te quero A cada dia amo mais Eu te amo